Música 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 O voyage Picotille e picota Envoye, grange, grange Passa, se sois de cartão para Viar tudo para o esti Filmei para a su Falei a mão e envoiei-la Allez, Rhynox, envoie-la Dê-l'o-mão, s'pí, let's Envoi-t-o-mão, s'pí Dê-l'o-mão, s'pí, let's Envoi-t-o-mão, s'pí Envoi-t-o-mão, s'pí Dê-l'o-mão, s'pí, let's Envoye, pa'amnera Mola, s'pí, let's Dê-l'o-mão, s'pí, let's Dê-l'o-mão, s'pí Mola, s'pí, let's Matayama, hany Dile, dile, salada Dê-l'o-mão, s'pí, let's Dê-l'o-mão, s'pí, let's Matem a massa